Justin Bieber não gostou de alguns comentários recentes que a esposa dele fez numa entrevista. Pelo menos é isso que tá sendo especulado, depois que os dois foram vistos juntos numa lanchonete em Los Angeles e o Justin tava fazendo cara feia quando a Hailey deu um beijo nele pra se mostrar pros paparazzis. A reação da Hailey, ela fez uma postagem no Instagram dizendo que ela tava cansada de ser boazinha e que ela vai voltar a ser doida. As máscaras estão caindo, ninguém consegue manter essa pose de boa moça por muito tempo, não é mesmo, Hailey? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje e também nesse vídeo. Taylor Swift tá tendo problemas no condomínio dela. Ela tem 32 multas acumuladas porque ela não tá jogando o lixo num lugar certo. Ah, e a propósito, um jornal americano contou pra gente o que que tem no lixo da Taylor Swift. Se você quiser ficar sabendo, eu vou contar pra vocês nesse vídeo. E também nesse vídeo, ai meu Deus, mais um artista foi vítima de um objeto tacado no meio do show. Dessa vez foi o Little Nas X. Só que tem um problema, o objeto que foi jogado, bem... Eu não sei como que eu vou dar essa notícia pra vocês porque eu não posso nem dizer o nome do objeto. Não, sério, eu realmente não posso dizer, senão o YouTube vai me banir. Mas eu vou dar um jeito, pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho pra vocês. Mas antes, deixa eu pedir pra vocês deixarem um like aqui embaixo. É muito importante que você deixe esse like pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado, pra você não perder nenhuma notificação. E se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o River Nauti e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Eu contei pra vocês em vídeos recentes que a Bibi Rexha, a Pink, a Kelsey Bailerini e outros artistas estão sofrendo com essa nova trend da internet. Todos esses artistas que eu mencionei foram atingidos por objetos durante suas apresentações em shows. Pois é, pessoal, eu não sei o que as pessoas têm na cabeça. E essa trend acabou fazendo mais uma vítima. Dessa vez foi o cantor Lil Nas X. O cantor tava fazendo um show num festival de música lá em Estocolmo, na Suécia, quando ele foi atingido por um brinquedo. Só que assim, não é bem um brinquedo pra criança, era mais um brinquedo pra adultos, se é que você me entende. Quando eles arrancaram o objeto, o Lil Nas X foi lá e perguntou lá na plateia quem foi que jogou esse objeto aqui. E ele até brincou ali com a situação. Ele levou isso de uma maneira bem humorada. Felizmente, ele não teve nenhum ferimento. Mas pelo amor de Deus, gente, parem de ficar tracando coisas estranhas no palco. Parem de ficar tracando objetos que vão machucar o artista durante as apresentações. Mas enfim, dado o recado, vamos seguir em frente, porque Taylor Swift tá tendo problemas no condomínio dela. Isso porque a loirinha do pop tem nada mais, nada menos do que 32 multas acumuladas por jogar o lixo no lugar errado. O valor das multas somam aí alguma coisa entre 14 mil reais. E são multas acumuladas desde 2018 até 2023. Ou seja, 5 anos aí de multas por jogar o lixo aí no lugar errado, Taylor. Quem fez esse exposed aí, essa matéria aí sobre as multas da Taylor, foi o jornal americano The New York Post. Se trata de um apartamento que a Taylor tem lá em Nova York, num lugar chamado Tribeca. E eles aproveitaram e contaram pra gente o que que tinha no lixo da Taylor Swift. E de acordo com esse jornal, o lixo da Taylor Swift consiste basicamente em jornal, papelão, garrafa, guardanapo e cigarro. Uau, nossa, tô meio surpreso com o lixo da Taylor Swift. Achei que poderiam ter outras coisas. Mas enfim, os advogados da Taylor até tentaram diminuir essa multa aí, essas multas que ela tá pagando. Mas eles só conseguiram diminuir 200 dólares no total do valor. Ou seja, ela vai ter que encontrar um jeito aí de pagar. Você não é capaz de ser expulsa do condomínio. Brincadeira, acho que não chega a esse ponto. Mas a Taylor aí mostrando que é gente como a gente. Eu também tenho vários problemas aqui nesse condomínio. Principalmente com a minha querida vizinha de cima, que adora ficar batendo martelo na hora que eu tô gravando vídeo. Vou mandar multa pra lá também. E depois dessa treta de condomínio, vamos para o casal Bieber. Porque a Hailey Bieber fez uma publicação nas redes sociais dela que podem estar dando pistas de que a era boazinha dela está acabando. Ela publicou ontem nos stories dela um texto dizendo Cansada de trabalhar em mim mesma. Agora eu serei insana, sem remorso. Ou seja, a Hailey tá cansada dessa coisa aí de boazinha, que faz terapia, toda namastê e tal. E agora ela quer voltar pra fase de insanidade dela. Nem um pouco surpreso com isso. Hailey nunca me enganou. Desde aquela treta lá com a Selena Gomez, a treta da sobrancelha com a Kylie Jenner. A Hailey embarcou numa jogada de marketing pra poder mudar um pouco a imagem dela. Porque ela saiu muito queimada depois daquela treta. Ela ficou com uma reputação de garota malvada. Ela perdeu muitos seguidores nas redes sociais. Tava atrapalhando os negócios dela. Então ela começou a fazer mais publicações aí de boa, sabe? Umas publicações mais clean. Parou um pouco de ficar mandando aquelas indiretas. Porque tinha uma época que ela tava postando em direta todo santo dia. Mas enfim, ela trabalhou ali no perfil dela pra poder tirar um pouco essa imagem de Mean Girl, de garota malvada. Mas não adiantou muita coisa. Porque até hoje, ela não recuperou a quantidade de seguidores que ela perdeu durante a treta da Selena Gomez. Isso já tem alguns meses. Inclusive, no último mês, ela andou perdendo seguidores em alguns dias. O que pra mim significa que a galera não tá comprando muito aí essa imagem de boa garota que ela tá tentando transparecer. Mas enfim, ainda falando da Hailey, ela e o Justin foram fotografados ontem em Los Angeles. Eles foram numa loja e tal. Aparentemente, a Hailey sabia que os paparazzis estavam lá. E nesse momento, a Hailey é fotografada dando um beijo no Justin. Essa foto viralizou na internet. Tá circulando e o pessoal tá comentando muito sobre ela. por conta da expressão facial do Justin. Enquanto a Hailey beija ele, o Justin tá fazendo uma cara de... Nossa, sei lá que cara é essa que o Justin tá fazendo. Diz vocês aí no comentário. Ela faz isso de propósito a toda hora. Pra mostrar às pessoas que está tudo a correr bem no seu casamento falso. Mas a realidade é completamente diferente. O internauta comentou sobre essa foto aí dos dois. É, tem rumores, tem fofoca, tem algumas coisas aí apontando que o casamento não tá indo bem. Vocês acompanham o canal, vocês sabem do que eu tô falando. E aí, essa foto aí me aparece do Justin recebendo o beijo da Hailey dessa maneira tão carinhosa. Pra não dizer o contrário. Agora, você me pergunta, por que será que o Justin tá meio chateado com a esposa dele, com a Hailey? A Hailey recentemente deu uma entrevista que seria pra promover os produtos novos da marca dela. Pra promover a marca de cosméticos dela. Mas, na verdade, acabou virando uma entrevista que ela só ficou falando da Selena Gomez. Enfim, ela fez toda aquela pose lá de feminista, de que apoia as mulheres, toda aquela falsidade do caramba. E um dos comentários que a nossa querida Hailey fez pode ter ofendido o Justin Bieber. Nessa de querer provar que não tem nenhuma treta com a Selena Gomez, ela disse que não fazia sentido nenhum ela ficar brigando com a Selena só por causa de um cara. Isso mesmo, just a guy. Ela chamou o Justin de só um cara. Ela deu uma esnobada no Justin. Essa expressão aí fica com essa impressão de que é só um cara. Por que eu vou brigar com a Selena Gomez só por causa desse cara aí? Só que o cara é o marido dela, entendeu? Então, assim, ficou uma coisa meio estranha. A internet percebeu aí essa vibe, a maneira que ela usou o Justin pra... Snobou o Justin pra poder levantar a bandeira da paz com a Selena Gomez. De repente, é por isso que o Justin tá meio chateado com ela. De repente, foi por isso que, na hora que ela foi dar um beijo lá pra se mostrar pros paparazzis, ele fez essa cara. Vai saber? Eu não sei de nada. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, que eu gostaria muito de saber o que vocês acham aí sobre essa foto do casal Bieber. Vale lembrar que setembro tá chegando, hein? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Caso você queira saber as mais recentes fofocas sobre Justin Bieber, Selena e outras celebridades, é só clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir e até qualquer hora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho